Vamos tá liberado? Beleza! Vamos apresentar aqui, rapaziada, vou pedir pra cada um sinta o seu nome e o instrumento. Meu nome é Lucas, eu sou o Batera. Vitor, baixista. Palinha, guitarrista. Palinha. Isso. Humberto, vocal. César do Meneghete, guitarra. Legal, vou entrar no meio aqui da rapaziada, bateu o papo com o Palinha, que arrebentou, tocou no meio do público, levou a galera ao delírio no final de show. Primeiramente, sessão de Ribeirão Preto. Isso, somos de Ribeirão Preto. Já conhecia o evento aqui? A gente conhecia, a gente ficou sabendo do evento ano passado, já teve o contato, a gente não pôde porque a gente ia tocar, acho que em Londrina, e aí esse ano tamo aí. Massa demais, a galera tá de parabéns, excelente evento, o Rio Pardo merece. Vamos que vocês vejam uma cidade pequena, como Santa Cruz e o Rio Pardo, organizar um evento como esse. Com certeza, assim, muito bem organizado, todos nós estamos comentando isso, que a galera da organização tá de parabéns e trazer, sei lá quantas mil pessoas hoje aí pra escutar rock'n'roll hoje em dia, não é pra qualquer um, né? Agora conta um pouquinho pra gente, Palinha. Primeiramente, por que Palinha, hein? Por que Palinha? Porque eu pareço que o jogador do São Paulo, que ganhou os mundiais aí. São Paulo é o melhor time, né? Então... Com certeza também, tá bem, foi bem, foi bem. É isso aí. Então, a banda tá... a banda existe há 15 anos, a gente montou a banda em 2000, aí, da formação original só eu, né? E a galera tá aí somando já faz uns anos. Tamo aí firme e forte, fazendo na média 100 shows por ano, e vamos que vamos. E essa interação com o público aí no final, você é acostumado a fazer? Tá sempre aí no meio da galera? Então, uma coisa que a gente sempre tenta fazer é isso, né? Ter esse diferencial de tentar trazer a interação com a galera, de todo mundo dar uma brincada, pra não ser, né? Pra não ser aquela mesma coisa de sempre. Então, a gente sempre tá acostumado a interagir, descer na galera. O contato com o público é o que faz valer tudo a pena, né? Já tem que voltar pra Ribeirão Preto ou vamos curtir mais um pouquinho do evento? Agora a gente vai pra Bauru, vamos tocar no Armazém Bar, um bairro que a gente toca há 10 anos, um bairro de 35 anos, de 35 anos de existência, um dos melhores bairros de hockey and roll do Brasil. Vamos lá hoje mandar mais 3 horas de perder ainda. Legal, show de bola. Parabéns, obrigado pela participação aqui na nossa TVC. Valeu, valeu. Beleza, tá aí a rapaziada de Ribeirão Preto, tá liberado, pode ir pra Bauru, tem que trabalhar ainda, rapaziada. Valeu, galera, parabéns. Show de bola, vamos fazer mais uma foto, deixa o sapo sair daqui, né? Pier Ginkover, aqui na nossa TVC. Vou pedir pro Marquinhos, não sei se o Marquinhos trazer os patrocínios pra gente aí, que eu sempre esqueça alguma coisa, né? Chegando aqui, porque sem isso aqui não seria possível, né? Quero mandar um alô aqui pra galera, pessoal lá da Moca em São Paulo, curtindo a transmissão SNN. Como que é o nome dele, André? Renato. Renato, Renato, tá certo. Então, um abraço pro Renato, lá na Moca, curtindo a transmissão da nossa TVC. Um abraço, Renato. Mais uma vez, agradecer. Tronze Acordes, a escola do nosso amigo Belri. Agradecer ao supermercado São Sebastião. Planete Modas. Muvit Academia. Quero agradecer aqui também. Imobiliarestatus.com.amoda. OAPEC Ensino Superior. Osmar Cabeleiros. Vereador Murilo Sala. Tem mais uma folha aí, Marquinhos. Traz mais uma folha pra mim aí, que eu esqueci. Ele vai trazer pra gente aqui a relação de bandas. É tanta banda que eu já me perdi aqui. Pode entrar, Marcos Henrique. Já chegou de Toronto, no Canadá. Já tá aqui trabalhando. Ele chegou hoje cedo. Não, Claudio. Já quero ir pra transmissão, que eu gosto de rock. Então tá bom. Restaurante Leixanete Pousada, Os Galeguinhos, Net.com, Pipe Salgados. São os nossos parceiros nessa transmissão aqui na TVCN. Curtimos aí o Prudgeon Cover. E agora tem a banda Limados. A banda Limados é de Suzano. Como vocês podem perceber, já tivemos hoje bandas de Santa Cruz do Rio Pardo. Bandas do Norte do Paraná. A rapaziada agora de Ribeirão Preto. E na sequência, a banda Limados de Suzano. Aí teremos Mafagafos, que é uma rapaziada que faz um som legal aqui de Santa Cruz. Cavalo Morto de Bauru. E pra encerrar a noite, banda Ira. Nessa edição do Rock Rio Pardo, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Então daqui a pouquinho, banda Limados no palco do Rock Rio. Vão pro intervalo e a gente volta já. TVCN, direto da Expo Pardo. Maravilhoso. 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 O que é isso? 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 A casa é minha, você que vai embora, já pra saia da sua mãe, deixa o meu colchão. Ela é pró na arte de pentelear a zia, é que ansia do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua. A doida tá me beijando a hora, diz que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora, se olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar? De quem? Comple! Você me apareceu, era tudo que eu queria, estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu, meu namoro é na folia. Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a dele vem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde, eu acendi. Até sem luz da preta e enxergar o lençol, fazendo gul, gul, blu, 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 blu. É pena eu sei, amanhã já vai me ar se aguente, que lá vem chumbo quente. Complicada e perfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria, estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu, meu namoro é na folia. O que é que fazê? Rockinho pardo, só vocês! Complicada e perfeitinha comandce! E pra ver Belavido 15 minutos E atrasou mainstream e Mulher de fase Parabéns pra vocês que tá do caralho! A energia rock'n'roll é foda! Queria pedir licença pra vocês que eu vou mandar um som que se chama Faz Valer A Pena Que é um som próprio Prometo que eu vou mandar um CPM pra você Esse som é mais ou menos assim, ó Queria a ajuda de vocês Porque daí o negócio fica Aquela energia mais forte, entendeu? Faz Valer A Pena Virou minha cabeça Me deixou brisado Me tirou o ar Faz Valer A Pena Virou minha cabeça Me deixou brisado Me tirou o ar Já ouviu essa música? Mas vocês pegaram Faz Valer A Pena E... Virou minha cabeça Ah... Beleza? Vamos mandar esse som pra vocês Faz Valer A Pena Tudo de mal, tudo que sei, quero estar com você Tudo que vejo, desejo, eu posso dizer Tudo que quero, tudo que espero, isso faz valer O impossível por você Se eu canso, inscreva, me faz pensar O que eu quero, tudo que espero Você é meu mar e vai me levar Faz Valer A Pena Virou minha cabeça Virou minha cabeça Me deixou brisado Me tirou o ar Faz Valer A Pena Virou minha cabeça Me deixou brisado Me tirou o ar Tudo de mal, tudo que sei, quero estar com você Tudo que vejo, desejo, eu posso dizer Tudo que quero, tudo que espero, isso faz valer O impossível por você Se eu canso, inscreva, me faz pensar Eu quero Você é meu mar e vai me levar E assim Faz Valer A Pena Virou minha cabeça Me deixou brisado Me tirou o ar Faz Valer A Pena Virou minha cabeça Me deixou brisado Me tirou o ar Vem, 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 Meu sentimento segue o som, nada tira o peso, assim que é bom Sinta bem assim, tudo bem pra mim, vem comigo até o fim Tudo de bom, tudo que sei, quero estar com você Tudo que vejo, desejo, eu posso dizer Eu quero, tudo que espero, isso faz valer O impossível por você, tudo quanto estamos faz pensar Eu quero, tudo que espero, você é meu mar e vai me levar Quem aprendeu é, faz a ler a pena Virou minha cabeça, me deixou brisado, me tirou o ar Faz a ler a pena, virou minha cabeça, me deixou brisado, me tirou o ar Energia positiva do Rockerão, vai! Sai do chão! Faz valer a pena, virou minha cabeça, me deixou brisado, me tirou o ar Faz a ler a pena, virou minha cabeça, me deixou brisado, me tirou o ar Muito foda, valeu! Manda CPM 22 pra vocês! Let's go! Em muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber Tem horas que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais, não tem como voltar Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faz sua ideia mudar Quem sabe a gente pode se entender Em muitas vezes procurei tentar falar o que eu nem sei E coisas que nem sei E coisas que já quis saber Mas eu nem te avisei Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber Tem horas que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa mais, não tem como voltar Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faz sua ideia mudar Quem sabe a gente pode se entender Eu não vou mais me importar Pra ver o que a gente vai fazer Esse que a gente vai tocar agora se chama Multidão E é o som que o Badawei gravou com a gente É o som que a gente conseguiu na 89 lá participar do Termos Vagas E conseguir ficar em destaque lá na votação Multidão fala mais ou menos a história de quase todas as bandas Tem a correr atrás e não desistir nunca E ela é mais ou menos assim Quem puder ajudar, ajuda assim Um, dois, três, dois Não sou mais um no meio dessa multidão então Eu sonho alto pra que nada seja em vão Eu vou atrás daquilo que eu sempre quis Faço de tudo para ser feliz Não sou mais um no meio dessa multidão então Eu sonho alto pra que nada seja em vão Eu vou atrás daquilo que eu sempre quis Faço de tudo para ser feliz Acordo cedo só para poder correr Sabedoria e persistência faz acontecer Eu vou fazendo aquilo que eu sempre quis Faço de tudo para ser feliz Não sou mais um no meio dessa multidão Sou mais um no meio dessa confusão Não sou mais um lutando pra que seja em vão Não sou mais um no meio dessa multidão Sou mais um no meio dessa confusão Sou mais um lutando pra que seja em vão Não sou mais um no meio dessa multidão Eu sou mais um no meio dessa multidão então Eu sonho alto pra que nada seja em vão Eu vou atrás daquilo que eu sempre quis Faço de tudo para ser feliz Acordo cedo só para poder correr Sabedoria e persistência faz acontecer Eu vou fazendo aquilo que eu sempre quis Faço de tudo Não sou mais um no meio dessa multidão Não sou mais um no meio dessa confusão Sou mais um lutando pra que seja em vão Não sou mais um no meio dessa multidão Não sou mais um no meio dessa multidão Sou mais um no meio dessa confusão Sou mais um lutando pra que seja em vão Não, não sou mais um no meio dessa multidão Não sou mais um no meio dessa confusão Não sou mais um lutando pra ser de bom Não Quem gostou do seu próprio faz barulhar Esse é o rock nacional renascendo Vamos dar uma força Yo! Eu! 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 Tirou a roupa, entrou numa, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu monte, tava até um vosso Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu Deus, meu Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a viagem e tenho a vida inteira, já se foi a todo tempo da ladeira, irmão Já se foi a todo tempo, não, como é que é? Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, seu cuzão Então, deixe viver, deixe picar, deixe estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago, ela me ignora na esperança Eu tô brincando aqui, vou entregar, não aguento mais Você não fala hoje, talvez nunca veja mais Dia após, horas, entenderás Pessoas ao redor nunca me entendem Dia após, horas, entenderás Pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe picar, deixe estar Deixe viver, deixe picar Deixe viver, deixe picar, deixe estar como está Deixe viver, deixe picar, deixe estar como está Oh, yeah O dia passará se estendem Pessoas ao redor nunca me entendem Só vocês, então Tiro a roupa, entrando uma peita, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até um dor Sem roupa, ela é demais Também curei, sofri em Deus, meu bom, meu Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Sinto da tarde e tenho a vida inteira Já se foi àquele conto da ladeira, irmão Já se foi àquele tempo Meu escritório na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Meu escritório na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, seu puxão Então, deixe viver, mas eu tô na cruz Deixe viver, deixe ficar Deixe estar com lista Deixe viver, deixe ficar Deixe estar com lista Flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo Quem gostou faz barulho É o seguinte, galera Quem tá com o celular aí na mão Tá fácil? Tá funcionando a internet? Mais ou menos Galera, a gente tá terminando um disco E a gente vai fazer uma promoção Que é o seguinte Quem curtir a fanpage do Limados Nos dias do Rock em Rio Pardo Entre hoje e amanhã A gente vai tá enviando O CD Camiseta, boné, moletom Quem puder curtir Só entrar no Facebook É Limados Oficial Trabalho de som próprio Correria pra qualquer banda Como todas as outras bandas já fizeram Limados Limados Oficial Olha lá, tá facinho, ó Limados Valeu Esse som se chama Sonho de Criança Meu sonho de Criança era ser um sonho de Criança Ser herói Mas eu vi que é impossível mudar o mundo Mesmo assim vou correr atrás E buscar o melhor pro futuro Os segredos da vida que eu desvendei Aprendi por ninguém A não ser olhar pro céu E agradecer a Deus Já caí muitas vezes Mas me levantei Na vontade de crescer E sempre bem maior Me motivou Correr atrás Pra fazer acontecer Um sonho, uma verdade, toda a sua vontade Não depende de ninguém Acredite e valem Sem frases feitas, nenhuma falsidade Seja a sua paz Busque mais Seja mais E queira mais Que as portas não se abriu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu sonho de Criança era ser herói Mas o que que é impossível mudar o mundo Mesmo assim vou correr atrás E buscar o melhor pro futuro Segredos da vida que eu desendei Aprendi que ninguém deve nada a ninguém A não ser olhar pro céu E agradecer Já caí muitas vezes Crescer foi sempre bem maior Me motivou a correr atrás Vencer Já caí muitas vezes Mas me levantei A vontade de crescer foi sempre bem maior Me motivou a correr atrás Pra fazer acontecer Já caí muitas vezes Mas me levantei Pra fazer acontecer Pra fazer acontecer Mas me levantei Mas me levantei Mas me levantei Pode ser de tonal Lugar Mas me levantei Um canto Tanto Tanto Pra lutar Mas me levantei Quero ter Mas me levantei 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 E o tempo vai Mas me levantei Mas me levantei Mas me levantei Mas me levantei Vamo de saideira, vou mandar uma que se chama desvirtuou Vamo de saideira Pode ser que a vida me leve um dia daqui Só não vou estar junto na estrada que você escolheu pra si Sim, cada vacilo seu fui eu quem sentia a dor Agora é tarde pra falar de amor E se perdeu, desvirtuou, perdeu sentido e não mudou Agora eu sei que o melhor pra mim é viver a minha vida que você roubou E se perdeu, desvirtuou, perdeu sentido e não mudou Agora eu sei que o melhor pra mim é viver a minha vida que você roubou Suas palavras não me enganam mais O que você pensa pra mim, tanto faz E se me escuta pelo menos uma vez Não vou esquecer tudo que você me fez Se perdeu, desvirtuou, perdeu sentido e não mudou Agora eu sei que o melhor pra mim é viver a minha vida que você roubou E se perdeu, desvirtuou, perdeu sentido e não mudou Agora eu sei que o melhor pra mim é viver a minha vida que você Eu sei que o melhoraporte Vai ser que o melhoraporte Agora eu sei que o melhor pra mim é viver que você Eu sei que você lhe MTN Eu sei que o melhor pra mim é viver a minha vida que você Eu sei que eu sei que o melhoraporte 1, 2, 1 E se perdeu, conflituou, perdeu sentido e não mudou Agora eu sei que o melhor pra mim é viver a minha vida que você roubou E se perdeu, conflituou, perdeu sentido e não mudou Agora eu sei que o melhor pra mim é viver a minha vida que você roubou E se perdeu, conflituou e não mudou E se perdeu, conflituou e não mudou Na guitarra, Paulo Marques No baixo, Thiago Cazu Na batera, William Rambi Eu, Karim, nos locais Banda Limados Foi um prazer e vai ser foda Hoje e amanhã vamos continuar vindo aí prestigiar o rock'n'roll Que é disso que a gente precisa Valeu, boa noite Banda Limados No Rock'n'Rio Party de 2015 Galera, vamos fazer uma foto aí Juntar aí pra galera pra fazer pro Rock'n'Rio Vai ser o Rock'n'Rio na fanpage também Junta aí, Thiagão Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Vamos lá. Aqui é rock, meu irmão Rock pauleira, rock bom Rock de boa, música boa É rock Rio Pardo Em Santa Cruz, Rio Pardo Mais uma banda, terminou sua apresentação Banda Limados Da Cidade Suzano Rolou Charlie Brown, rolou Raimundos Rolou Detonautas Rolou CPM 22, rolou o próprio Limados, e agitando a galera Agitando a galera, aqui não tem essa de ter No frio, calor, o tempo está Agradabilíssimo, o pessoal continua Prestigiando mais uma edição Do nosso rock Rio Pardo Aqui em Santa Cruz de Rio Pardo, estamos aguardando A banda Limados, visitar aqui Os estúdios improvisados Mais show de bola Da nossa TV SCN E eu quero agradecer mais uma vez A escola Tons e Acordes Do nosso amigo Bério Eu repito, daqui a pouco vai subir uma galera aí do Mafagafos E a maior parte dessa galera que vai tocar aí Com certeza já passou pela escola Tons e Acordes Com a gente também Supermercado São Sebastião Supermercado São Sebastião está completando 65 anos em Santa Cruz de Rio Pardo E nesse aniversário de 65 anos do Supermercado São Sebastião Uma Honda Bis Isso mesmo, vai ser sorteado uma Honda Bis Com a gente também Planet Motos Rapaziada Sua moto está precisando de uma geral Sua moto está precisando de uma Ajeitadinha nela Passe na Planet Motos Planet Motos Cláudio Planet Motos É força do hábito né É na rua Belisário Teodoro Nogueira Tá bom Telefone é o 3372 Minha vida já não está dando mais 9600 É o telefone da Planet Motos Com a gente também Muvit Academia Mandar um abraço aqui para o Campanha Para toda rapaziada da Muvit Academia Para que esperar o verão Para iniciar o projeto verão Comece já E a Muvit Academia Está com uma subpromoção Tá bom Passe lá na Muvit Em Santa Cruz Na Muvit Ourinhos E também na Muvit Em Espírito Santo Do Turvo Osmar Cabeleiros Osmar Cabeleiros Cortes masculinos e femininos Tem podóloga A Rosélia está lá te esperando Tem sobrancelha Design e sobrancelha Tem esteticista Enfim Fale com o Osmar Com a Rosélia Lá na Avenida Tiradentes Com a gente também Ponto com a moda Aqui ó Olha a minha camisa Esse homenzinho aqui ó Esse molequinho Esse Marlinha Esse Marrinha É lá do GEDA.com A moda Também parceiro aqui Da TVSN Na transmissão Do Rock in Rio Pardo Com a gente também Imobiliária Status Na hora de comprar Vender Alugar o seu imóvel Passe na Imobiliária Status Do nosso amigo João Rafael Fale com Du João Rafael Enfim Toda a galera lá da Imobiliária Status Com a gente também Restaurante Lanchonete Pousada Os Galeguinhos Fale com o Luciano Fale com o Carlinhos Fale com a Dona Luzia Fale com o Galegão Enfim Fale com toda a galera lá do restaurante Lanchonete Pousada Os Galeguinhos Um abraço aí pra toda a galera Lá dos Galeguinhos Com a gente também Net.com Internet de Qualidade É na Net.com Apoiando a gente também O APEC Ensino Superior O APEC Ensino Superior Direito Administração Aqui em Santa Cruz Rio Pardo É no APEC E também Toda essa galera com a gente VIP Salgados Net.com Eu volto já pra falar com toda essa galera Que tá chegando aqui A rapaziada Da banda Limados Lá de Suzano Show de bola Arrebentaram Parabéns Show de bola E vou falar com vocês O show de vocês Passou pro Brasil E pro mundo Através da nossa TV SN Aí sim É um privilégio Estar aqui com vocês Ainda mais ser transmitido Pra todo o Brasil Legal E vocês vão depois Durante a semana Passar o endereço pra vocês Vai ficar disponível no site Também pra vocês acompanharem Pô legal Todo show Tudo 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 hoje amanhã Vou ficar assistindo lá em casa Quando voltar pra Suzano Mas foi um prazer Até ganhamos uma canequinha Rock in Rio Pardo É uma cidade maravilhosa A gente gostou de estar aqui Fazendo som pra vocês Vamos apresentar então A galera da banda Limados Você primeiro Sou o Carinho Vocal da banda Sou o William Batara Sou o Thiago no baixo E Paulo Marques Guitarra Legal Banda Limados Conta um pouquinho da história Então a banda Ela teve início agora em 2015 Mas ela tem uma bagagem De 15 anos De um outro projeto Então a gente já fez Várias coisas legais E agora esse ano A gente tá terminando Um disco novo Que vai ser lançado No mês que vem Pra quem quiser saber Um pouquinho mais A Facebook Limados Oficial Vai estar encontrando Todas essas novidades Que a gente tá lançando Som novo A gente já gravou Com o Badawi Do CPM Já tinha aberto O show do Ira Muitos anos atrás E essa correria de banda Que é muito louca Que você vai Criar uma família Amizade E vai Vamos que vamos Pega o carro E vai pra qualquer lugar Fazer o rock Legal E hoje nós curtimos Um pouco aqui De Charlie Brown Detonautas Raimundos CP22 E Limados É isso aí A gente pegou Bandas que Foram bandas Que quando a gente Tava um pouco mais Quando começou a banda Eram bandas Que tavam bem na Na mídia A gente sempre curtiu O som deles E a gente sempre tenta Colocar um pouco Do som de outras Bandas legais Dentro do nosso repertório Com certeza As nossas também Hoje a gente fez Uma nova Que se chama Sonho de Criança Que logo logo Tá com o clipe na mão Aí também Legal Show de bola E você falou no palco Rodou 400 quilômetros Você já conhecia O Rock in Rio Pardo Como que é? Ó A gente não conhecia O Rock in Rio Pardo A gente ficou sabendo Que a gente tocou em Ourinhos O ano passado Com o NX Zero Num evento que teve na cidade Daí a galera Curtiu o som E começou a falar Pô vocês precisam Tocar no Rock in Rio Pardo Eu fui me informar Conheci o Luciano Através do Face A gente rolou aquela ideia E mandei o material E acabou rolando E a gente tá Pô Ficou super feliz A cidade é linda Pra Suzano Tá chovendo Aqui tá um puta sol E esse é o Rock in Roll A energia positiva Que veio aqui pra gente Aqui ó É e mais legal ainda Porque Uma cidadezinha Do interior 40 mil habitantes Vai lá Até a Caipirada Mas a Caipirada Também gosta de rock Que isso A galera aqui Conhece muito mais rock Que muito suzanense Parabéns Vocês vão continuar Curtindo o Rock in Park Tem que ir embora Não não A gente vai ficar aqui Na cidade A gente vai dormir No hotel aí E vai curtir Vai ter que ver E ira Vai ver as outras bandas Também Boa sorte na carreira E ser bem-vindo Santa Cruz Obrigadão Fica com Deus Valeu galera Fiquem com Deus aí Beleza Tá aí a banda Limados Participando ao vivo Com a gente Aqui na nossa TV SCN Agradecer a participação A participação da rapaziada E daqui a pouquinho Também Tem aí a apresentação Da banda Mafagafos Tá aí Rapaziada Continua recebendo aí Souvenir aí Mais uma vez Eu quero agradecer Tons e Acordes Supermercado São Sebastião Planet Motos Multiacademia Imobiliaristatus .com a moda Ou a PEC Ensino Superior Osmar Cabeleiros Vereador Murilo